Paz e filhos para todos os roqueiros do Brasil E essa paz para todos os roqueiros do Brasil Estão para si, cofres e paredes Pagas, ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Eu no colo vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Que é o nome mais bonito Eu preciso amar As pessoas como se não houvesse o amanhã Porque se você parar Pra pensar A verdade não há Me diz Por que que...